Música Olha, pode me corrigir se eu estiver errada, mas você está caracterizada de uma guerreira indígena Exatamente, exatamente Então é uma personagem, um feminismo? Sem dúvida, eu acho que essa mulher que eu vou representar é uma mulher guerreira É uma mulher da atualidade, mas é uma mulher também de uma etnia importante, que é a mulher indígena Que hoje em dia já tem mulher cacique E eu acho que a mulher também, empoderada de hoje em dia, eu acho que ela representa ser uma mulher cacique, uma mulher guerreira Talvez um pouco masculina, cheia de atitude, então eu acho que é mais ou menos por aí Você se considera uma? Sem dúvida Muito obrigada Obrigada